Entre maio e junho deste ano, 70 ônibus equipados com câmeras e computadores para monitorar o tráfico e o consumo de drogas vão ser entregues em cidades com mais de 200 mil habitantes em todas as regiões do país. Hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, conheceu em São Paulo o primeiro veículo que já está pronto para uso. A ação faz parte do programa Crack é Possível Vencer e conta com investimentos de 49 milhões de reais. Os veículos têm capacidade de fiscalizar uma área num raio de até 2 quilômetros de extensão.